Uhul! Partiu Orlando! Orlando! Tô tirando férias, minha gente. E aí, partiu pra onde que eu vou? É Orlando! Ah, mas é isso aí. Muita gente não conhece Orlando, né? Mas fazer o quê, né? E eu agora tenho esse privilégio que tô indo. Pra onde que eu tô indo? Então, minha gente, eu não vou convidar vocês pra ir comigo. Sabe por quê? É porque... Bom, não sei, né? Mas uma coisa eu sei. Essas férias vai ser, ó... Bom demais, viu? Mas também, pra onde que eu tô indo, né? Eu não tô indo aqui pra... Eu não tô indo pra qualquer lugar, não, gente. Então, eu vou deixar um recado lá pra onde que eu tô indo. Ô, tio Orlando, me aguarde aí que eu tô chegando, viu? Orlando, gente, é meu tio. Tem um pequeno sítio ali no sul de Minas e eu tô indo pra lá. Eu tô indo pra Orlando. Tchau, tchau. Tchau, tchau.